Salve galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Sodium Magnus, trazendo aqui mais um tutorial de League of Legends pro canal. Bom galera, isso aqui trazendo o tutorial da V, a defensora de Piltover. Bom galera, pra quem não tá ligado na história, eu vou contar. A V, ela nasceu na periferia de Piltover. Tipo, periferia cara? Existe periferia em Piltover? Cidade do progresso? A cidade da tecnologia do futuro? Sim, quem diria né? Mas enfim, a V nasceu lá, ela nasceu sozinha, onde os pais delas ninguém sabe. Ela viveu sozinha toda a sua infância e até hoje sozinha né, entre aspas né, hoje ela tá com a Caterine, mas enfim. Nessa época, ela passou por um momento muito difícil da vida dela, que ela teve que virar malada pra sobreviver, que senão ela ia morrer. Mas, foi passando o tempo, ela foi assaltando, daí ela conheceu uma equipe de ladrão, daí ela entrou, daí ela foi gostando, aí passou um tempão, daí essa equipe resolveu fazer um golpe no negócio de mineração. Zoou o barraco, desabou tudo lá e a V queria salvar os mineradores né, ela queria virar heroína e a equipe dela não tava nem aí e abandonou ela lá. A V, a V não sabia o que fazer, daí ela viu um equipamento dos mineradores, que tinha, que usava pra minerar, daí ela pegou, colocou nos braços dela, abriu o caminho. Cara, quem diria que isso daqui seria um equipamento de mineração cara, quem diria né, mas enfim. Ela pegou, usou, abriu o caminho, salvou os mineradores e ela sumiu. Nisso, depois que ela sumiu, passou um tempo, dela pegou e parou pra pensar. Mano, os caras me largou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás deles agora, vou bater neles agora, tô nem aí, vou bater nos ladrão e... E você é feliz, não vou soltar mais ninguém não, você soltar só ladrão. Aí beleza, passou o tempo, ela foi aprimorando a luva dela e pá, aí chegou um dia que a xerife de Piltover chega na casa dela e fala. Faz o seguinte trato com ela, fala ó, via o seguinte, eu deveria te prender, mas eu quero fazer um trato com tu. Ou você me ajuda a prender os criminosos aqui de Piltover, aí a sua dívida tá sussi. E você não precisa ficar mais preso, você pode ficar liso, você pode ser feliz. A Vi olhou pra isso e ficou tão feliz, cara. Qual é a sua, fala? Nossa, que alegria, posso bater nos criminosos e a polícia nem vai mexer o saco, velho. Nossa, velho, tô feito. A Vi aceitou na hora e as ruas estão juntas defendendo Piltover. A xerife, que é a certinha, e a Vi, que é a quebra-cofre. Bom, galera, essa é a história da Vi, pelo que eu li, e é o seguinte. Vamos ir aos atributos dela. Como vocês podem ver, o poder de ataque dela é bem alto, sim. Ainda mais ela com as skills dela, que condiz muito com a passiva do W dela. É muito forte essa passiva, cara. Ainda mais quando você faz penetração de armadura. O W dela já tira a armadura do oponente. Imagina você com penetração, tipo, o cara chora. Sim, o cara chora, velho. Penetração, dor e sofrimento. A dificuldade dela é quase mediana, mas eu considero difícil pra quem não sabe jogar com ela. De tanta gente que eu vejo jogando, mal de Vi. Cara, me dá uma aflição só de ver aquele cara olhar assim e falar Não, mano, não faz isso, velho. Então, é o seguinte. A Vi é uma personagem difícil de se jogar por causa das skills dela. Se você não conseguiu entender as skills dela, esquece. Você não vai conseguir aprender a jogar com ela. A não ser que você jogue muitas, muitas e muitas vezes. Até encaixar na sua cabeça como que funcionam as skills. Mas eu estou aqui pra explicar pra você, pra você não sofrer muito. O poder de defesa dela, ou a vida, vamos dizer que... Ela é quase um tanque, mas se você não fizer nenhum item de defesa pra ela, ela vira papel. Ela vira quase uma DC da vida. Praticamente. Então, se você não fizer item de armadura, resistência mágica, sumiu. É basicamente isso. Aí, temos a barrinha de poder de habilidade. Eu não sei que skill dela tem a P. Eu não sei. Se tiver, talvez tenha no E, talvez tenha no B. Eu não sei. Não sei de onde saiu essa barra aí, mas tem aí. Tá aí, eu não sei porquê. Reclame com a Riot, eu não sei porquê. Mas, enfim, vamos ir às skills. Temos aqui a blindagem. A blindagem, galera, vamos dizer que qualquer inimigo que você acerta, você ganha um escudinho. Esse escudinho, vamos dizer que te dá um sistema melhor pra você pegar e atacar. Os minions neutros na jungle. Ou as próprias minions ou um inimigo aleatório. Essa passiva funciona pros caras que te dão muito dano. Por exemplo, na jungle, esse escudinho ativa. É muito bom. Porque você fica... Você não precisa usar pótio. Vamos dizer que você não fica muito dependente de pótio na jungle com a V. Por causa da passiva da blindagem. Aí, temos o quebra-cofres. O quebra-cofre, galera. A V carrega uma carga de força. Que ela vai desferir pra frente. E quando... E qualquer... E qualquer um que tiver na frente, vai ser alvejado por ela. Se for um campeão, ela vai parar e vai dar um knockback. Um knockback só um pouquinho só no inimigo. E vai deixar ele... Vamos dizer que não vai conseguir fazer nada. Vai ficar vulnerável nisso aí. E quando ele estiver vulnerável, ele... Quando a V acerta o Q nele, ativa a passiva do W dela. A pancada certeira. Bom, antes de explicar a pancada certeira, deixa eu terminar de explicar o quebra-cofre. O quebra-cofre, ele... Ele fica... Vamos dizer que... Qualquer... Qualquer unidade. Qualquer unidade. Tropa, minion, qualquer coisa. A V passa. Até a parede com o Q a V passa. Qualquer coisa. Mas com campeão, muda. Ela chega no campeão. Pá! Ela para. Como se fosse uma parede de aço ali. Bum! Aí, nisso, o cara fica zoado. É mais ou menos isso. Porque eu não consigo colocar o videozinho que vocês veem. Então, no meio do jogo, eu vou mostrar para vocês como funciona. E mais uma coisinha também. Quando vocês acumulam o máximo do quebra-cofres, dá o dobro do dano. Isso mesmo. O dobro do dano. Vocês me falam. Mas para que eu vou acumular tanto? Para gankar. Para gankar acumulando o que é totalmente. Dá um dano do caramba. Vocês não estão ligados. Aí temos a pancada certeira. A pancada certeira seria a passiva de cada hit básico da V. A V, ela é dependente de ataque básico. Mas ao mesmo tempo, é muito bom para ela, cara. É muito bom. Ela consegue solar qualquer um. Até um ADC se deixar. Desde que o ADC não saiba kitear. Mas se souber kitear. Aí vai depender do dedo da V. E do ADC que estiver kiteando. Mas enfim. A passiva dela funciona de kit maneiro. A cada três hits. A V quebra a armadura do alvo. O alvo fica sem a armadura. Ele fica vulnerável. E ao mesmo tempo, aumenta a velocidade de ataque da V. Ou seja. Roubado pra caramba. Ainda mais se você fizer penetração de armadura. Dor e sofrimento para o jovem gafanhoto que ia acontecer isso. Além do W. Todas as skills dela comba com o W. A ult. O E. O Q. Todos. Aí temos a força excessiva do E. Vamos dizer que qualquer coisa que estiver na frente. Ela acertar um minion. Vai soltar um ar para trás. Esse ar para trás vai dar dano. Qualquer um que estiver atrás toma dano do E. Qualquer um. E aciona a passiva do W. Galera. O que eu recomendo para vocês. Dar dois hits no minion E. Você me fala. Para que? Não vai tirar a sua velocidade de ataque. Quando você der o último terceiro hit. Quando ela dá o último hit. Ela dá um. Como se fosse um hit de crítico. Ela demora um pouco mais de tempo para voltar. E quando ela demora um pouco mais de tempo. Você tomou dois tapas do bicho. Mas você dá dois tapas. E o E. É ótimo. Porque você consegue voltar a hitar no cara. E você tomou um hit. Basicamente. Para agankar. Você chega. Q. Um hit básico. E. Você fala. Mas como? Não dá. Não dá. Eu não tenho dedo. Meu jovem. Tenha paciência. Que chega no dia que você consegue se acostumar a fazer isso. Temos agora a saque da enterrada. Galera. Isso aqui. É a coisa mais roubada do lobo. Vocês sabem por quê? Quando ela pega um carinha para voltar. O cara pode flechar. O cara pode viajar para o mundo inteiro. A via vai estar atrás dele para voltar. Vocês não tem noção de como que é isso. Ela chega ultou mano. Não importa quem esteja na frente. Ela vai passar. Pode ir até o barbo ultar. Ela vai. Vai estourar a ult dela do mesmo jeito. Ela fica totalmente vulnerável na ult. Ela fica vulnerável. Ninguém acerta ela. Vocês falam. Como? Ela fica vulnerável que nem eu fiz. Quando eu fiz os skills para ele ficar no ar. Sim. Basicamente isso. Mas só que eu fiz. Fica um pouquinho de tempo. Avisse o cara flechar. E sumir com o trash. E a cadência jogar ele para outro lugar. Para ver vai junto. Só para vocês verem a situação. É muito tenso. Bom. Além dela fazer isso. É ótimo para começar a team fight com a UR dela. É muito bom. Ainda mais é da para a gank. É que o inimigo acaba ver o elemento surpresa seu. E kabum. Kill. Uh. Um kill. Basicamente isso. Bom. Bom. O cara chega de falar disso. E vamos ir então ao quadro de runas. Bom galera. Eu fiz um quadro de runas. Especialmente para a V. Para mostrar para vocês. Que jeito que eu faço a minha V. Eu sou main V. Gosto muito de jogar com ela. Sei muito bem. Como se posicionar para jogar bem de V. E é o seguinte. Essas são as runas que eu fiz para a V. As criticências eu coloquei com superior de dano de ataque. Porque senão não vai ter muito dano. Mas enfim. Eu coloquei nove marcas de penetração de armadura. Então você fala. É muita coisa cara. Não precisa tanto. Olha. Eu gosto de penetração. Porque faz os caras sofrerem. Os caras sofrem na sua mão. Ou o cara te foca. Ou ele foca com a DC. Ou ele foca com o mid. Tipo. Ele fica na dúvida. O que eu faço? Tipo isso. Aí tem o selo de armadura. Normal. Selo de armadura. E glifo de resistência mágica. Sempre tem que ter uma resistência mágica. Se você não tiver. Você foi estrupado pelo mid. Sem ver como. Basicamente isso. E temos os talentos. Aqui galera. Os talentos. Vamos dizer que é os talentos um pouco voltados para jungle. Com dano. E ao mesmo tempo com vida. É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Não. Um pouco dos três. Só para manter ela um pouco na linha. Durante a jungle. E durante a vida dela. Galera. A V é muito forte. Se vocês. Se vocês. Conseguirem pegar a visão de jogo dela. Você vira a main V. Praticamente. Não é difícil vir a main. Main V. A única coisa que você tem que entender com ela. É só saber se posicionar. Quanto mais você saber se posicionar. E olhar para o mapa. Melhor para você. Para jogar de V. Bom. Chega de papo. E vamos ir a partida galera. É isso aí então. E vamos embora. E vamos ser felizes. Bom galera. Estamos aqui de volta com o tutorial da V. É galera. Depois de muito tempo. Tentando trazer esse tutorial. Agora que eu consegui. Bom galera. É o seguinte. Eu fiquei um tempão. Você terá esse tutorial. Você contar aqui para mim. Fazer um vídeo. Também estava meio triste. Mas agora eu consegui voltar. Finalmente. E é o seguinte galera. Ainda estou meio enferrujado. Mas eu acho que eu vou conseguir lembrar. Tudo que eu tenho que falar para vocês. Visitar a Davi. Então vocês já sabem. Eu estou jogando uma partida solo. Não estou com nenhum dos meus amigos jogando. Porque eu olhei na milícia de amigos. Não tem ninguém jogando. Eu olho assim e falo. Putz grila. Então já que não tem ninguém online. Ninguém está jogando. Então. Vou jogar solo. Vou fazer o que. Vou mudar meu nick para Josh. O que vocês acham? Sei lá. Bom. Já que o cara quer colocar Josh. Então coloca. Verdade de expressão. Assim que é bom. Bom galera. Além disso. Eu estou tentando me arrumar com o canal. Eu estou vendo que tipo de coisa nova eu vou trazer para vocês. Sem contar que eu já tinha planejado. Mas só está faltando tempo. E a internet também tem ficado ultimamente me traindo muito. Tem que contar que no meio da teamfights ela trava. É uma droga isso aqui cara. Tipo no meio de uma teamfight acontece. O que acontece? E você trava. Tipo praticamente. Ou vai ser culpa minha. Porque eu travou. Ou vai ser culpa do time. Sei lá. Mas espero que isso não aconteça. E a minha internet cai. E volta depois de um ou dois segundos. Isso é uma pena. Mas enfim. Vamos ver o que interessa. Tutorial da Vi. Bom gente. Vocês me perguntam. Por que eu começo no Red? Bom gente. Eu começo pelo Red. Porque pelo Red. Eu vou fazendo a Jungle. E ao mesmo tempo eu vou pegando bastante experiência. Aí eu não fico parado. Basicamente. Aí eu não preciso pegar tanto XP e essas coisas. Nossa. Eu pinguei no chão e não foi. Além disso. De me começar pelo Red. Vamos dizer que eu consigo pegar bastante dinheiro. E experiência. Bem rápido. Isso é ótimo para ver. Deixa eu guardar aqui. Vai saber se o Django deles não vem aqui para roubar meu Red. Só para garantir né. Que às vezes nunca se sabe né. Ó. Como eu disse galera. Vocês. Dá dois hits. Um erro. Daí vocês vêem que. A Vi tem um delay de atacar pelo terceiro hit. Tum. Ela demora muito para atacar de novo. A não ser que você aumenta a velocidade de ataque. Daí ela fica bem mais alto. Mas fora isso não. Então é melhor. Dar dois hits e depois um erro. Tipo. Basicamente é isso né. Mesma coisa de gank. Você já chega e já faz isso. Basicamente. Sem dó. Tchau. Além disso. De quando você for gankar. Principalmente. Principalmente na jungle. Com a passiva da blindagem. Ela funciona. Para qualquer tipo de mob. Que ela ativa. Quando você ativa o skillet. Ó lá. Você ganha o escudinho. Basicamente isso. Na jungle. Funciona. Contra os campeões. Principalmente. Funciona. Caso vocês não falam. Ela só funciona somente para bicho neutro. Não. Funciona para campeões. Bichos neutro da jungle. Ou qualquer coisa. Funciona. Tá. Caso alguém me pergunte. Bom. Deixa eu fazer a arangueja aqui. Para ter visão. Nossa. O cara já fez. Velho. Bom. Vou fazer logo o blue. O cara já fez. Então eu quero dar uma de bichão mesmo. E tipo. A V consegue fazer a jungle de boa. Praticamente. Ela não precisa da base. Depois que você faz os fantasminha. Ou até mesmo o lobinho. Tem jungle que aguenta muito mais tempo na jungle. Que a V. A V não é uma jungle que fique muito tempo na jungle. Para pegar o loot. De item. Essas coisas. Mas como vocês estão vendo. Eu consigo fazer uma V. Aguentar bastante tempo na jungle. Basicamente. Quando vocês estiverem jogando com ela na jungle. Foquem o Q. O Q dela. Você pergunta. Por que o Q da V. Tem que ser focado. Vamos dizer que quando você for gankar alguma lane. O jeito mais rápido de você chegar em uma lane. É com o Q. Basicamente. É com o Q. Você chega lá no Q. E pá. Um hit base com um E. Basicamente. Seria isso. Para chegar no gank. E ser feliz. Aí. O item de. Para você ir na jungle. Com a V. Para fazer para o smite. Seria esse aqui mesmo. Encantamento guerreiro. Vamos dizer que. Esse item aqui. Além de dar ataque. Da redução tempo de recarga. E penetração de armadura. A penetração de armadura. Que mais me importa. O Ryzen foi para o saco. Os caras estão invadindo a minha jungle. Eu deixei. A vida muito mais eficiente. Em uma partida. É você estar numa conf. Tipo. Numa conf. Velho. Basicamente. A V. É ótima. Ótima mesmo. Basicamente. Você. Você fala. Para o seu amigo. Fala. Vai. 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 Que eu estou chegando. Basicamente. É isso. Quando você está jogando de V. Quando você está em conf. Com seus amigos. Tipo. O cara. O cara vai olhar. E vai falar. Mano. Eu vou. Porque tipo. Você está falando toda hora. Vai. Está se matando. Para falar. Vai. Então. Então. Você já está ligado. Tipo. É meio loucura. Eu falar isso. Mas é basicamente. É isso mesmo. Porque a V. A V. Vai para cima. Velho. Ela tanca tudo. Chega lá. E destroça todo mundo. E ela é feliz. Para caramba. Que namorado. A V. É de V. É de violência. Basicamente. É isso. A V. Bom. Vamos voltar para o jogo. E vamos explicar logo. A build da V. Bom gente. A build da V. Eu pego. Faço a seguinte maneira. Eu pego. Já fecho. O item da jungle. Daí depois. Eu fecho. O cutelo negro. Para mim pegar. Uma grande parte. De penetração de armadura. E ao mesmo tempo. Um pouco de vida. Para aguentar mais tempo. Na jungle. Além disso. Também. Eu faço a trindade. Aí vocês optem. Fazer qual dos dois primeiro. Bom. Nessa partida. Eu optando em fazer. O cutelo negro primeiro. Porque a partida. Não está tão difícil. Como eu esperava. Que ficaria. Mas até agora. Eu estou fazendo cagada. Então vamos dizer. Que eu estou. Tretando a partida. Ih. Olha essa. Vamos fazer a arqueijo. Aí depois desses itens. Que eu faço. Eu começo a fazer tanque. Porque tipo. A vida. Depois desses itens. Que foi feito. Praticamente. Ela tem um dano absurdo. Só para esses itens. Então vamos dizer. Que você está suce. Basicamente. Então. Opa. Já que o Jango dele. Está lá no copo. Então eu vou aproveitar. Para você. Nossa. Velho. De repente. Eu achei que eu queria. Eu ia olhar muito para mim. Não é. Tipo. Na hora que eu ouvi a Jinx. Ali fala. Vixe. Moiou para mim. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou salvar o dia. Ou acabar. Bom. Bom. Eu vou dar. Tipo, deu muito bom, velho Peguei certinho esse cara Bom, deixa ela fazer uma head Bom, aí vocês me falam Que tipo de itens De tanque que eu posso fazer Bom, gente, depende muito da partida Por exemplo, se tiver um need Muito forte, você tem que fazer resistência mágica Se você tiver um time Que os caras estão com um dano absurdo Em AD, faz armadura Que na moral, depende muito Da partida, que a build da V Em questão de defesa, muda Na minha build, muda bastante Que eu sou nem um V, então praticamente Build de defesa não é fixo Não é fixo Então vamos dizer que você tem que ficar atento a todos os itens De, vamos dizer De armadura, de resistência mágica Tudo, só pra você aguentar Mais um pouco na jungle Na jungle e nos ganks também, né Ainda mais ainda no late game Porque no late game Eu vi praticamente ficar tanque Com um dano absurdo Então, se vocês fizerem Esse tipo de coisa Então vamos dizer que tá Sussi na rua, velho Muito sussi mesmo Mano, eu tô... Opa, opa, opa Nossa, velho Cara errou É que é tua, mano Bom, já expliquei pra vocês a build da V Então agora eu vou explicar pra vocês os pontos positivo e negativo da V E ao mesmo tempo dizendo algumas estratégias que vocês poderão usar com a arma Bom, gente Desconto positivo da V Vamos dizer que ela é uma ótima jungle Ela não perde a jungle muito fácil Mesmo se você fizer ela perder Uma parte da jungle Ela consegue ficar forte no late game Tipo V No late game É muito forte, velho E ao mesmo tempo ajuda muito a partida A... Vamos dizer A garantir a vitória Que na moral Ainda mais ainda com essa build Que é super... Como posso dizer pra vocês É super... Super forte E ao mesmo tempo Muito... Muito satisfatória Ainda mais ainda com o dano E ao mesmo tempo Provavelmente ele vê com a sua resistência no room É muito... É muito forte, velho A V Ainda mais ainda com a sua passiva Que dá um pouco mais de escudo Então vamos dizer que a V Aguenta bastante tempo na... No gank Na jungle Em tudo Em todos os aspectos A V Aguenta bastante tempo Bom, gente Além... Além disso, né Da V ser bem resistente Ainda mais com seus ganks Ser garantido em tudo Também tem mais um ponto positivo dela Que vamos dizer Que ela tem uma passiva Que se... Tira a armadura do inimigo Praticamente Por causa da passiva do W A pancada certeira Cara, na moral, velho Se ela chega Eu não sei E tira a sua armadura Já era Ainda mais ainda com a V Com penetração de armadura É muito forte, velho Aí vocês me falam Por que você tá falando Toda hora a V É muito forte Praticamente Ela é forte Não tem por que Eu não estar dizendo isso A toa Não é a toa Que eu tô falando isso Tá achando que é quem Só por causa de um item Que eu fechei, galera Que eu cortei ela Nossa, mano Olha o dano do Ryze, velho Mas a harpa me parar É uma beleza Se eu contar Que um dos pontos negativos da V Seria esse mesmo Ela é muito dependente De ataque básico Assim, de curta distância Ela é muito dependente Porque ela Ela tem que acertar os hits Praticamente Ela deve acertar Não tem como Você fizer uma V Longa distância Não tem como Ela tem que acertar Na testa do cara Pra conseguir dar certo Isso é um dos pontos negativos Dela, né Por causa da passiva dela Porque caso ao contrário Ela não seria Tão efetiva assim Além disso A V A V Quando Quando ela ulta Vamos dizer Que ela fica invulnerável Que esse seria um ponto positivo dela A ult dela Ela fica totalmente Invulnerável A qualquer tipo de De alguém Que tente prender ela Ou fazer alguma coisa assim Do gênero Por exemplo Vamos dizer O que é da Morgana Ou o que é da Lux Não para a V Quando ela ulta Praticamente não para Ela fica Ela vai com tudo E fala Tô nem com o seu prender Não, sim Eu tô indo pra cima, moleque Tchau É basicamente isso A ult da V Ah, velho Foi de propósito Morre Como vocês viram, galera A V Tem muito Tio dano Não era brincadeira não E isso aqui Eu não fechei Trindade, galera Eu vejo que você fecha Trindade, velho Você tem mais dano Do que isso ainda E o dano dela Fica super Basicamente Bom Os caras deram O seu render Bom, galera É Faltou uma coisa Só pra me explicar Pra vocês Que seria A estratégia De como jogar Com a V Praticamente Quando você tá Com uma comp Vamos dizer que Você pega Faz uma comp E vamos dizer Com combo Você pega V Pensando no combo Com Oriana Com Yasuo Porque basicamente A Oriana joga A bolinha pra V A V vai pra cima De todo mundo E ulta no cara Aí a Oriana Pega a Uta Na V Porque tacou a bolinha Dela E kabum Fez um combo Ou se não Ou se não Se estiver de Yasuo O Yasuo não lutou Ele jogou O Tornado Ali na última Parte do jogo Como vocês viram Ele não quis Seguir minha ult É um filho da mãe Aí deu um KS Lindo nele O cara chorou E eu dei um tripa Chora Bom Além disso Também tem vários Outros tipos de combo Que dá pra se fazer Com a V Vamos dizer que seria Um combo de um time Jogando todo mundo Pra cima Como Yu Kong No top V, Na, Jungle Oriana, Mid Brown Como suporte E um ADC Que dá um dano Bem cabuloso Como um Draven Ou um Um Kork Sei lá mano É um ADC Que dá um dano Cabuloso mesmo Se não Até uma Kaliça Que dá pra jogar O suporte Pra cima dos caras Daí faz os caras Subirem pra cima também Seria um combo De jogar todo mundo Pra cima Bom É um plano De time Que eu quis dizer Pra vocês Que praticamente A V Consegue se encaixar Em muitos tipos De jogo Mas depende Do que você For fazer De time Se você For fazer Um time De Por exemplo Time papel E for Fazer Se for Se for Pra ficar Focado Com uma V Fazer tanque Praticamente Você não deve Fazer nenhum Dos itas Que eu fiz Tipo O máximo Dito Que você pode Fazer É só O cutelo O resto Dos itas É tudo Tanque Praticamente Se você Tiver Um time Full papel Por exemplo Top papel Midi papel ADC papel Um suporte Que nem uma soraca Por exemplo Tipo O que vai adiantar A V Vai ter Que fazer Full tank Praticamente Esse tipo De comp Não dá Certo Então Vamos dizer Que é Muito arriscado Um jogo Assim Bom Gente Eu espero Ter conseguido Explicar Tudo Pra vocês O que eu Queria ter Explicado Ainda mais Explicado Os gank Da V Que é Quase 100% De garantia De kill É quase 100% Não é 100% Porque As vezes O cara Pode flechar Pode usar Um curar Pode usar Um ignite Pode te matar Pode fazer O que for Por isso Não é 100% Então Basicamente Ela não é 100% De garantia De kill Mas Em compensação Os gank Dela Sempre Força Alguma coisa Ao inimigo Por exemplo O cara Vai ter Que flechar Pra escapar De você O cara Vai ter Que usar Curar Pra fazer Não morrer Tipo É uns Negócios Assim Que vamos Dizer Que você Consegue Fazer Os caras Gastar Basicamente É isso Bom Gente Espero Ter explicado Tudo Pra vocês Se você Gostou Do vídeo Deixa O seu Like Que é Super Importante Aqui Pro Canal O seu Favorito O seu Comentário Espero Que vocês Comentem O vídeo Que eu Quero Saber Como Vocês Estão Achando Meus Tutoriais Que eu Fiquei Muito Tempo Sem Trazer Um Tutorial De Novo Além Disso Eu Quero Agradecer A todos Que estão Acompanhando O meu Canal Até Aqui Muito Obrigado A todos Mesmo De coração E é isso Então Valeu A todos Que assistiram Um Grande Abraço Valeu Gente Falou